Eu sou Edithiane, mais conhecida como CIRA, tanto pelos meus alunos como toda a comunidade acadêmica. Eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva e comportamental e sou especialista também em psicologia positiva e coaching. Atualmente estou na unidade, na Unex, no campo de medicina, como professora da disciplina psicologia médica e responsável pelo NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. A psicologia médica é fundamental na formação de futuros médicos, porque ela promove uma visão holística do paciente, ver o ser humano como um todo, melhorando a qualidade da relação médico-paciente. Essa relação se dá desde o primeiro momento, desde o primeiro contato. A gente busca trabalhar a questão da humanização, a questão da empatia, da comunicação, frisando sempre que essa comunicação precisa ser clara, efetiva, afetiva em algumas situações também. É notório, em alguns lugares, que as pessoas vão para o atendimento e muitas vezes não conseguem entender o que foi dito, saem dali perdidos e isso dificulta a adesão ao tratamento. Quando a gente trabalha dentro da disciplina, esses aspectos de humanização e de empatia facilita para que o próprio profissional tenha essa percepção e um olhar voltado para o paciente como um todo. Quando a gente se preocupa em focar a questão da dimensão psicológica, a questão do adoecimento como um todo, olhar a atenção e a rede de apoio que esse paciente tem, a gente consegue abarcar esse ser humano na sua totalidade e ajudá-lo nessa adesão ao tratamento. Quando a gente consegue trabalhar nesses futuros médicos, um atendimento humanizado, empático, a gente percebe que o foco geral não fica somente na doença e isso facilita para que esses profissionais tenham um diferencial na sua atuação.